Música Essa policlínica é uma reivindicação de muitos anos, então agora com ela facilitou muito para a gente, super feliz eu estou. A inauguração dessa unidade é muito importante para toda a comunidade que estava tendo que se deslocar, um acesso muito difícil até chegar ao local de atendimento que estava sendo na Vila Progresso. Um ambiente totalmente climatizado, sala onde os profissionais possam atender, com uma estrutura física completamente adequada ao atendimento. É um benefício muito grande para a nossa comunidade, tenho dois filhos, meus filhos vão poder usufruir, a minha esposa. Trabalhei nessa obra aqui desde o começo, colocando caixinhas de elétrica, desde pias, lavatório, bacia de banheiro, azulejo, telhado. Então, para mim é mil maravilhas, estou super contente. Música Música